É, torcedor cruzmaltino, é amanhã. Amanhã é dia de Vasco da Gama e Cruzeiro. Parece que esse dia nunca iria chegar, mas está chegando. Hoje será o último dia de preparação no CT. Moacir Barbosa presta grande decisão do Campeonato Brasileiro. Um jogo que pode definir a vida do Cruzeiro e a vida do Vasco neste Brasileirão. Uma vitória do Cruzeiro coloca o Clube Mineiro fora da zona do rebaixamento, mas também dentro da zona de classificação para a Copa Comebol Sul-Americana. Uma vitória para o Vasco de forma semelhante. Leva o Gigante da Colina aos 33 pontos, tira o Vasco da Gama ali daquela zona da confusão e coloca o cruzmaltino dentro da zona de classificação para a Sul-Americana de 2024. Então, torcedor é um jogo decisivo. O primeiro da sequência de cinco jogos que o Vasco da Gama terá pela frente pelos próximos 16 dias. O Vasco enfrenta a equipe do Cruzeiro neste meio de semana. Enfrenta o Atlético Paranaense na semana, melhor dizendo, no fim da próxima semana. Enfrentará logo depois o Corinthians. Depois vem pela frente a equipe do Grêmio e fecha com o Red Bull Bragantino. Então, torcedor é final após final, é decisão após decisão. E é claro, aqui neste Acorda Vascão iremos falar sobre esta grande partida que estará acontecendo amanhã. Falar sobre os preparativos para este jogo, retornos, desfalques. Falar também sobre Pablo Verrete, pois caso você não saiba, eu faço questão de lhe avisar. Nesta tarde de hoje estará acontecendo um julgamento sobre uma cotovelada que Verrete deu numa partida contra a equipe do Goiás. Um julgamento que preocupa, o STJD quer punir o artilheiro cruzmaltino desta temporada. Ou seja, é uma corda vascão de fato imperdível, né? Uma corda vascão que de fato você, torcedor cruzmaltino, não poderá perder. Mas olha, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 113 mil inscritos. Nesse momento faltam ao menos 50 pessoas para chegarmos a essa grande meta. Então é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí de verdade querendo aumentar a nossa família, querendo trazer cada vez mais pessoas ao nosso canal e contamos muito com a sua presença. Então já vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Além disso, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, como você preferir chamar para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. O canal do Gigante Vasco conta muito com a sua ajuda, então pare tudo o que você está fazendo e já se inscreva no nosso canal. Tranquilo rapaziada? Mas vamos embora, né? Vamos embora sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois de fato, torcedor, é de se esperar uma grande partida amanhã contra a equipe do Cruzeiro em BH. O Vasco ontem, novamente, foi até o CT Mocer Barbosa para se preparar para esta grande decisão que estará acontecendo amanhã em Belo Horizonte. O Vasco retornou às atividades na última quarta-feira após dois dias de folga. É importante relembrar aqui, né? O Vasco entrou em campo contra a equipe do América Mineiro no domingo, às seis e meia da tarde, no Rio de Janeiro. Venceu o Clube Mineiro pelo placar de 2x1 e após ter conquistado a vitória que deu uma aliviada ao Vasco da Gama Nesta reta final de competição, o elenco ganhou dois dias de folga. Tanto na segunda quanto na terça-feira, o elenco não foi a campo. Quarta-feira foi o primeiro dia do retorno dos atletas ao CT Mocer Barbosa. Os atletas treinaram quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ontem, segunda-feira, e retornarão hoje, na terça, para finalizar a preparação para esta grande decisão contra a equipe do Cruzeiro. O Vasco viaja ainda hoje para BH para terminar essa preparação já no local, já na região, onde estará acontecendo este jogo entre Vasco da Gama e Cruzeiro, às nove e meia da noite. O Vasco, nesse momento, vive um momento um pouco melhor do que o Cruzeiro na competição. Chego aqui um pouco ao lado para vocês darem uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco, nesse momento, está na 15ª colocação do Brasileirão, e fica à frente de América Mineiro, Coritiba, Goiás, Bahia, que após a vitória do Cruzeiro neste último final de semana, chegou ao Z4 novamente, Cruzeiro e Vasco da Gama. O Vasco tem 33 pontos e nos últimos cinco jogos tem três vitórias, um empate e uma derrota, sendo que essas três vitórias aconteceram de uma maneira seguida. O Vasco venceu o Cuiabá e Mato Grosso, venceu o Botafogo em São Januário e venceu também o América Mineiro dentro do Caldeirão no domingo retrasado. Já o Cruzeiro, nos últimos cinco jogos, tem três derrotas, uma vitória, aliás, três derrotas, perdão, e duas vitórias, e conseguiu vencer, né, depois de três derrotas consecutivas a equipe do Fortaleza no Castelão no sábado passado. Então, é um momento decisivo para a equipe mineira, é um momento decisivo para a equipe vascaína, e com toda certeza essa partida da próxima quarta-feira de amanhã ficará marcada, pois como a gente trouxe, né, o Vasco vencendo, chegará a 36 pontos, ultrapassará, perdão, 36 não, né, 43 pontos, se esmei com 33, chegará a 43 pontos, e automaticamente ultrapassa Santos, Inter, e também para ali, né, na décima terceira colocação, fica com o mesmo número de pontos do Fortaleza. Então, é um jogo decisivo. O Vasco entrará em campo cinco vezes nos próximos 16 dias, enfrentará agora a equipe do Cruzeiro amanhã no próximo dia 22, após enfrentar o Cruzeiro, o Vasco retorna no dia 25, num sábado, para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense na área da Baixada, após enfrentar o Atlético no dia 25, o Vasco retorna à campo na terça-feira, para enfrentar o Corinthians às 9h30 da noite, enfrentará o Grêmio na rodada do final de semana, dia 3 de dezembro, às 4h da tarde, e fecha o Campeonato Brasileiro contra o Hédio Bragantino, no dia 6, às 4h da tarde também. Então, o torcedor vascaíno é, de fato, uma reta final, estamos chegando aí no último momento do Campeonato Brasileiro, uma reta final que será decisiva para a permanência do Vasco na Série A do Brasileirão. E falando, inclusive, em Vasco da Gama e Cruzeiro, ontem alguns atletas retornaram já ao CT Moacir Barbosa, principalmente o chileno Gary Medel. Como vocês estão vendo na imagem aí, podemos observar Medel, que está de volta ao Vasco da Gama, ao lado de Capasso, Orexano, Pumita e Sebastião Ferreira. Na legenda da imagem, inclusive, a gente pode ver umas bandeirinhas, a bandeira da Argentina, do Paraguai, do Chile e do Uruguai, representando todos os atletas. Importante lembrar que Medel esteve entregue à seleção chilena nesses últimos dias, retornou ao CT Moacir Barbosa apenas ontem. Ele, na última sexta-feira, entrou em campo pela seleção chilena em uma partida das eliminatórias de preparação para a Copa do Mundo contra a seleção do Paraguai. O Medel, na partida, levou um cartão amarelo, o que se deu como o terceiro cartão amarelo dessas eliminatórias, o que automaticamente o tira do jogo que o Chile estará atuando, jogando hoje contra a seleção equatoriana. O Vasco fez um acordo com a Federação Chilena para que, caso isso acontecesse, caso o Medel levasse o terceiro cartão amarelo, ele retornasse ao Rio de Janeiro e estivesse novamente à disposição do Cruz Maltino. E isso aconteceu. Medel entrou em campo na sexta-feira, levou o terceiro cartão e retornou à cidade carioca ontem. Ontem o Medel já participou do coletivo, dos treinos, e retorna hoje também ao CT para essa preparação, o último dia de preparação antes de enfrentar a equipe do Cruzeiro. Além do Medel, Marlon Gomes ontem também esteve no CT Moacir Barbosa, o atleta que foi desfalque nas últimas seis partidas do Cruz Maltino, retornou às atividades, está normal à disposição do técnico argentino Ramon Angel Dias. Ele sofreu uma lesão grave que o tirou da partida contra Fortaleza, o tirou da partida contra Internacional, Flamengo, Cuiabá, América Mineiro, Goiás e Botafogo, e agora, depois de seis jogos, consegue retornar a campo vestindo a camisa Cruz Maltino. Após a lesão, ele teve um quadro até de febre, um quadro viral mesmo, que o deixou de cama por quatro dias. Mas na reavaliação física que ocorreu na tarde de ontem, no CT Moacir Barbosa, deu tudo certo, e Marlon Gomes retornará para a partida contra a equipe do Cruzeiro. Quem também retornará ao Rio de Janeiro ainda hoje é o Gabriel Peck. Hoje o Gabriel Peck estará dentro do CT Moacir Barbosa treinando junto ao elenco. Após enfrentar a equipe da América Mineira no domingo, na segunda-feira posterior à partida, Gabriel Peck se apresentou no CT Joaquim Grava do Corinthians para uma sessão de treinos com a Seleção Brasileira Sub-23, uma seleção que se prepara hoje para o pré-olímpico, que estará acontecendo em 2024. Peck passou todos esses últimos dias ao lado, inclusive também do cria Andrei Santos, que foi convocado juntamente a Gabriel Peck para a Seleção Pré-olímpica. É um período de aprendizado, com toda certeza, para o Peck. Um período importante para a carreira dele e o Vasco viu-se numa situação muito complicada, pois não daria para dar para trás e não liberar a convocação do atleta. Então o Gabriel Peck foi convocado, foi cedido à Seleção Brasileira, mas foi um pedido do Vasco da Gama para que ele retornasse um pouquinho antes do tempo de finalização. Pois hoje é o último treino da Seleção, mas ele não participará, pois hoje fará pelo menos o último treino junto ao elenco cruzmaltino. Hoje esse último treino será importante, pois definirá a equipe titular e o Gabriel Peck estará presente nele. A expectativa é que para esse jogo contra o Cruzeiro, pelo menos duas alterações ocorram no time titular. Tanto na lateral direita, com relação à ausência de Paulo Henrique e a presença muito provavelmente de Pumita Rodrigues, quanto também na ponta direita. A expectativa é que o Rossi entre em campo devido à necessidade de colocar um atleta na vaga do Eric Marcos Ponta, que novamente, após ser de Falc nos últimos jogos, também será de Falc na partida contra a equipe do Cruzeiro. Então, o Vasco da Gama diferente, o Vasco da Gama que se mobiliza completamente para esta decisão, e o Vasco da Gama, com toda certeza, entrará com tudo para tirar pontos do Cruzeiro dentro de Minas Gerais na noite de quarta-feira. Mas olha, o torcedor vascaíno é ficar ligado, pois o Vasco quer tirar pontos do Cruzeiro, mas o STJD quer tirar veguete do Vasco da Gama. Olho ligado, olho aberto, porque nesta terça-feira, dia 21 de novembro, às 10 horas da manhã, estará acontecendo o julgamento do argentino Pablo Verrete. Pablo Verrete estará sendo julgado, perdão, por uma expulsão que ele acabou levando, no caso, o segundo cartão vermelho, por uma cotovelada, segundo disse o árbitro em súmula, no jogo entre Vasco da Gama e Goiás, no estádio da Serrinha. Verrete levou o segundo cartão amarelo no lance e acabou sendo expulso da partida. Informação que temos é que a punição que o STJD quer aplicar a Pablo Verrete, poderá punir o jogador argentino de 4 a 10 partidas, o que automaticamente o tiraria do restante do Campeonato Brasileiro. Então, nesta manhã de terça-feira, o torcedor vascaíno tem essa notícia em suas mãos de que, dependendo do resultado do Tribunal de Justiça Desportivo, Pablo Verrete poderá não ficar mais à disposição do Cruz Maltino até o final do Brasileirão. Informação que temos é que, nesse momento, o setor jurídico do Vasco está muito confiante em uma decisão positiva ao Cruz Maltino, mas, é claro, é impossível não nos preocuparmos diante disso. O Verrete, que num jogo contra o Botafogo, recebeu uma cotovelada do zagueiro botafoguense Bastos e nem sequer amarelo foi dado ao zagueiro do Botafogo. O Verrete, que não faz absolutamente nada ao zagueiro do Goiás, numa partida difícil, numa partida onde o Vasco foi prejudicado, acaba sendo expulso. Então, é contra tudo e contra todos. E agora o STJD, além de ter tentado, de todas as maneiras, também punir o Vasco nesse ano, aumentar a pena de jogos sem torcida dentro de São Januário, agora tenta também punir o Verrete de uma maneira completamente injusta. É uma loucura, mas esse é o nosso futebol brasileiro. E olha, torcedor, para prosseguir o vídeo e falar algumas informações rápidas a vocês, né? A primeira informação é sobre taxa de ocupação nos estádios em outubro. Olha que loucura onde o nosso Vasco da Gama está. O Vasco mandou 3 das 10 partidas com a maior taxa de ocupação dos estádios do mês de outubro. O Vasco ocupou 91,4% de São Januário no jogo contra o São Paulo, com 91,1% do jogo contra o Fortaleza de São Januário e ocupou também 90,4% do jogo contra o Internacional no Caldeirão. Nesse momento, temos aí na liderança o jogo entre Botafogo, da Paraíba e Amazonas pelo Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão com relação à taxa de ocupação dos estádios. Mas o Vasco aí representando, sendo dentre os clubes da Série A o único, que aparece três vezes nesse ranking aí de top 10 partidas com maior taxa de ocupação dos estádios do mês de outubro. Então esse é o Vasco da Gama, um Vasco que é taxado, né? Como a quinta maior força com relação ao número de torcedores do futebol brasileiro que figura sempre entre os que mais levam torcedor ao público, que, perdão, levam mais torcedores ao estádio, né? Que figura sempre como a torcida que mais lota estádios, tanto no Rio quanto fora do Rio de Janeiro. Tentam colocar o Vasco aí de todas as maneiras como um clube pequeno, como um clube sem torcida, mas sabemos muito bem que não é. A gente, torcedor Cruz Maltino, fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né? Desta terça-feira. Retornaremos na parte da tarde com o Fala Gigante, também na parte da noite com o Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui no canal, saudações Vascaínas. E como sempre falamos aqui no canal,